Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Faj1337 Guys, estarei hoje junto com vocês assistindo aqui a um dos meus canais prediletos de CSGO É um canal gringo, compilado de clips, só que mano tem tudo, tá ligado? Tem highlight, tem muito momento engraçado e normalmente a gente, pô, acha algumas coisas aqui que a gente nunca imaginou que existira no CSGO O canal é o CSGO WTF, eu já gravei react dos vídeos dele outras vezes no canal E mano, vocês sempre gostaram muito porque as jogadas do cara são sempre, mano, muito boas mesmo, tá ligado? Enfim, se você curtiu esse tipo de vídeo é muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal Se inscreve aí, mano, na moral, é muito importante pra mim, faça parte da família É mano, chega mais aí com nós E ó, só lembrando, tô gravando isso daqui dia 28 do 8 Faltam 3 dias pra acabar o mês Então mano, corra, participe do sorteio que eu tô fazendo pra contivisar o cupom dog lá no CSGO NET É um sorteio, mano, que eu nunca tinha feito antes Um sorteio 30 mil reais em 4 skins São 3 Butterflies Doppler e 1 Alto Medusa Totalizando aí 4 skins pra 4 pessoas diferentes Pra participar é só depositar no CSGO NET com cupom dog Qualquer contia, qualquer método de depósito Só deposita lá, link do site na descrição aí depois que depositar perante formulário Safe! Mas antes, vamos assistir aqui esse vídeo comigo Tá bem da hora CSGO WTF Moments 21 CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom dog e ganhe 40% de bônus Cara, é bizarro, é isso que eu tô fazendo é bizarro Uma AWP Medusa de 10 mil reais e 3 Butterflies Doppler de 7.500 reais cada Para usuários do cupom dog no CSGO.net nesse mês de agosto Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilize o cupom dog e dá 40% de bônus E depositando, mano, qualquer quantia Você prende o formulário e participa do sorteio dessas 4 skins Alp Medusa e 3 Butterflies Doppler 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição E no Insane.gg, utilize o cupom Cachorro337 para o primeiro depósito Ou para mais depósitos do cupom dog E o sorteio para quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro São 10 flips Doppler Então utilize o cupom Cachorro337 ou cupom dog Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário Que também tá na descrição em Insane.gg Vamos ver o que tem aqui, mano Vamos lá Dustzinha até aí perdendo 15 a 10 para os CTs O outro ali tentou, ah, é prata Dá pra ver que é prata Tá tirando correndo, tá batendo na parede É pratinha Mas é safada Eu sou safadão O outro passa reto Jogou, 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 jogou Highlight de prata God Não vai dar tempo Deu? 0.000 Faltava 0.000 segundos Pra bomba explodir Record Record mundial Caraca, mano Nunca vi algo parecido Vamos ver Terrezinho vai plantar Jogou muito É um highlight Nada demais É um belo highlight É dar medo mesmo Daquela visão Se tivesse um outro TR ali do lado Dando cover Ia tomar um susto Ó, TRzinho Saiu, tirou Ué, por que não quebrou? What the fuck? Ué, o que aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu Ué, não entendi Ah, mas calma aí Assim, na teoria O tiro teria passado Por aquela brecha ali em cima Mas a marca do tiro Tá na lata Não tá fazendo sentido Eu vou ter que testar Deixa eu ver, galera Esses daqui vai dar certo O cara tava de Deagle, né? Mano, ele passou E atirou Ah, mas eu quebrou Isso foi bug Isso foi bug, rapaziada Porque, ó, na teoria Seria o tiro passar por aqui, né? Mas, ó Não, tá errado Tem alguma coisa errada Isso não existe Isso foi bugado Isso foi bugado pra caramba É verdade Quer dizer, às vezes não Isso Isso não existe Isso não existe Não existe Não, 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 não existe J Ué, que que é isso? Mano, que que é isso? O cara sumiu, véi Ah, eu sei o que é, ó Ele ficou cego Sabe quando você fica cego Aí você tem um pequeno lapso Da sua visão Antes de estar cego Caraca, mano Caraca, ó O cara é de uma antiga posição do outro Cê tá maluco Esse é o nosso querido Céss Vamos ver, ó Mafia, né, ó Qual que é? Vai parar a smoke? O que é isso? Nada demais, véi Ó Mano, o Ruchofão Ele matou É, ok Tô esperando a novidade aí Tô esperando o novo O diferente Caraca, olha o kill feed Dois copos, parados, HS Só faltava ser na smoke É, foi louco mesmo Foi louco mesmo Cagada Cagada Tipo, as coisas acontece Qual que é a boa agora? Dano de AWP no kill Por enquanto só isso 1x3 Tá, God Dei highlight por aí Abre pixel Meio maluco, né Eita É, velho Meu pai amado Paulinho versus Felipeira Meu pai amado Gastou o peitinho todo De AWP Para matar o humano Aí chegou o polex Agora Para afinar junto Olha que bagulho Feio, véi Meus olhos Estão sangrando Muito ruim, véi Desculpe a minha palavra Mas é muito ruim Mas God Fez o clutch Tá ligado? Os caras lá eram pior Mas tá de boa Puta Que pariu Que merda é essa? Feio Ah, meu Meu Que isso, rapaz Tem calma Gamers Club ainda Lembra que eu falei? Que só faltava Naquele tiro de AWP Lá, na Smoke Caraca Olha o que o feed No scope Parado, HS Só faltava ser na Smoke Aqui, ó No scope Smoke Parado, parei Smoke HS Zerou o que o feed Zerou o que o feed Caraca Mas aí tá forte A scout do mano, hein Mas aí tá forte, mano Pode banir Unifly Chama Ó o outro Olha pra cima aí Olha pra cima aí, mano Não é possível, velho Dá muita dó Desses caras Não tem fone É novato, tá ligado? É prata Não falou que é prata Pra falar mal Calma, tô dando hate Todo mundo já foi prata Algum dia Mas, pelo amor de Deus Ele vê a bomba ali Ele acha que a bomba Brotou ali do nada? Que que é isso? Quer ver que ele vai virar E vai matar? Não Jogou, jogou Bom Qual que é a do mano agora? Scoutzinha Caixa de fogo Eu já teria, mano Corrido pro CT Cagou Acontece Cagada Normal Não, normal Nada a ver Nada a ver É, acontece 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 O outro aí Pinando a mic tudo Meu Deus Que jarba aí Isso 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 Que meme de P*** Aí, ó Os caras tomando um pau Perdendo de 15 a 14 O outro vem travar ali Que isso Que isso Que isso Apareceu o vídeo do Pauline CGS que todo mundo tomou ban Só ficou ando servidor Probou o pau Filipeiro Mamis e acho que Tinha mais um lá Não lembro quem era Filipeiro Não sei Não lembro quem era Calma, calma Três, dois Nossa Ah, o Vianor jogou O Vianor jogou O Vianor jogou O Vianor jogou Olha o outro Rount pistol Puxou escuro Ah, vai marotar Mas ninguém olha pra trás Ah, eles acham que tomaram do Do varanda Aí, esquece Mete o quinto Cê é louco Ah, isso daí já joga Esse daí já joga Esse daí já não é besta Pior que tá patente baixa também Qual que é agora? Cabrei Aí cagou Cê é louco Fica aí Fica aí Guys, chamei aqui o Paulinho Eu vou Vou ver quantas Quantas chances eu preciso Pra acertar isso daí Ó, cê vai ficar aí Aí, aí mesmo Fica parado, tá? Aqui, ó, no meu tiro Não esquece, não esquece Vamos lá, vou voltar Um pé e um pé E um ali, mano Qual que é a chance De você pegar dois caras Que provavelmente Eles estavam com tanta vida Né, porque os dois morreram varada Você vara pelo corpo E você ainda tem um Que tá numa altura Que, tipo assim O terceiro é que toma menos dano Porque a bala varou dois Então o terceiro é que toma menos dano Mas ele tava numa posição Que ele tomou o HS Aqui tá uma parada Que é a probabilidade De 0.0000001% Celo Ah, mentira Que dá pra ver ali Não, aí tá de sacanagem Ah, eu vou ter que testar isso também Isso daqui Se isso daqui der certo É o novo método Mano, ó Cê vai comer banana Cê vai comer bem no chill Vem da banana lá Vem comer bem no chill E eu vou saber Quando você vai passar Ó, tá bom, tá bom Cê me viu? Não Mentira Cê é louco Calma aí Vem de novo Quando eu falar já 16 por 9 é mais fácil Vai Pode mim Cê me viu? Não Caraca, pai Que meta do caramba, mano O que você faz agora, ó Cê fica aqui Só que tem que fazer no 16 por 9 De um jeito Que fica só uma frestinha Olha a minha tela Vai ficar só uma frestinha aqui De nada, ó Tá ligado? Se você ficar bem pra frente Vai ficar só uma frestinha Aí você me vê passando Ó, posso ir? Aham Ó Me vê? Aham Caraca Não Não Nem a pau Cê é louco Papai Vamos ver qual que é a bola agora do Cess Roman Mano, que queio do caramba Tô até agora pensando naquilo Tô até agora pensando naquilo, eu juro Uma Uma Duas Três Jogou, jogou Highlight É highlight né, pai Nossa Cheitado pra caramba Cheitado pra caramba O que você está fazendo, cara? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nessas, mas pô, olhem pra trás São cinco, né, mano, sério Não, ele foi calmo Esse daqui foi calmo, esse daqui foi calmo Esse daqui jogou É, esse daqui foi god Esse daí jogou, esse daí jogou, mano, palmas Mano, tô impressionado, velho Esse pixel aí da inferno foi um QI Altíssimo, tá ligado? Altíssimo Fiquei, mano, impressionado Tá ligado? Tem que ter atenção, mas assim Só que os caras não te verem, você vê passando Tá ligado? Você se prepara, pai É god, é bom, mano É muito bom, de verdade mesmo Off-angle total, mano E a jogada do Tarik, aquela do Tarik ali Com probabilidade de... caramba Mas enfim, é isso, rapaziada, tamo junto Só lembrando, todos os dias aqui no canal Pachou 1337, dois vídeos novos, todos os dias Se você curtiu um conteúdo de qualidade Relacionando a CSGO, esse canal é perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do canal Pachou 1337 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho